Você já deve ter ouvido falar na Lady Murphy. Quando eu era adolescente, já há bastante tempo, a gente falava muito disso. Se algo tem a possibilidade de dar errado, certamente dará. E eu falava isso entre os meus amigos, quando as coisas não aconteciam exatamente do jeito que a gente queria. E acontece muito na nossa vida, não é? E o que a gente faz quando a gente tem um planejamento, quando a gente quer que as coisas aconteçam de um jeito, de repente, tudo deu errado. Qual é a emoção? Frustração. Então, o que fazer diante dessa enorme frustração quando tudo parece dar errado? Olá, o meu nome é Kátia Simeonato. Eu sou terapeuta, professora, palestrante, condutora de retiros e produtora aqui do canal Ser Felicidade, que é um canal, o maior canal do Brasil, na área de expansão da consciência, espiritualidade, de autoconhecimento. Um canal que busca justamente isso. Um estilo de vida que promova a paz. E eu resolvi fazer uma série de vídeos chamado SOS Emocional, justamente para te ajudar em momentos cruciais que você não sabe o que fazer e que você precisa de uma dica rápida, de algo assim que você escuta por uns 15 minutos e que vai te dar uma luz no fim do túnel sobre o que fazer em um momento de crise. Hoje, a nossa história aqui é sobre quando tudo dá errado e a gente tem um enorme sentimento de frustração. Então, vamos falar sobre isso? Frustração. Bom, eu tenho uma equipe de filmagem. A equipe que está me filmando agora, neste momento, para eu poder produzir esse vídeo. E eu e minha equipe de filmagem já viajamos por vários lugares no Brasil e em lugares no mundo, outros países. Então, aqui no canal Ser Felicidade, a gente tem várias sériezinhas que mostram pedacinhos das nossas aventuras pelo mundo. E muitas vezes, a gente carregava um monte de equipamento. Pelo menos duas malas de equipamento. Câmera, microfone, tripés, iluminação. É bastante coisa mesmo. Equipamento pesado que a gente tem que deslocar para um lugar e deslocar pessoas. E implica em dinheiro, em planejamento, em um monte de coisa. E diversas vezes aconteceu a gente chegar no lugar e montar tudo e estarmos prontos para começar uma gravação e algo acontece. Teve uma vez que a gente viajou aqui no Brasil para uma cidade lá no Nordeste, em Rio Grande do Norte, chamada São Miguel do Gostoso. E essa vez foi especial. A gente levou todo o equipamento. E era só montar o equipamento que começava a chover. E a gente desmontava o equipamento e a chuva parava. E eu não me lembro se foi nessa viagem ou numa outra que a gente deu um nome para essa coisa que fazia com que tudo dava errado. E a gente deu o nome de Everaldo. É, é para ser engraçado mesmo. Então, me perdoe se eu tiver algum Everaldo aqui assistindo o vídeo. Mas a gente tem que trazer um pouco de leveza aqui para a situação, né? Para a nossa frustração. Então, a gente apelidou o errado e a nossa frustração de Everaldo. E a gente dizia assim, nossa, o Everaldo está reinando aqui na nossa gravação. E isso pegou entre mim e a minha equipe. Então, muitas situações na vida, a gente acontece de notar que o Everaldo está presente. E parece que as coisas não dão muito certo. Travam aqui, travam ali. E todo o nosso planejamento começa aí, ó, ladeira abaixo. E você já vê que não vai dar certo. Tudo vai dar errado. Por exemplo, quando você planejou uma viagem, está tudo organizado, você pagou a agência de viagem, tem passagem, as malas estão prontas, você está com tudo no carro, você entra no carro e tem um trânsito absurdo até o aeroporto. Ou você chegou lá e esqueceu o seu documento, o seu passaporte. E você diz, Everaldo, deu tudo errado, eu não vou poder viajar. O planejamento deu errado. Então, aqui a gente está lidando, como eu falei agora há pouco, com esse sentimento de frustração. E a gente não é muito acostumado com isso. A gente não gosta de frustração. A nossa mente, esse aí que eu já mencionei aqui nos vídeos anteriores dessa série, é aquele que gosta de estabilidade, é aquele que gosta de planejar o futuro e tem que sair daquele jeito que planejou, aquele em nós que gosta de controlar, de que tudo seja exatamente como a gente quer. Mas a notícia é que a vida não é assim. Não é verdade? O tal do Everaldo é presente na nossa vida. Ele vai e vem. De vez em quando ele aparece. E a gente tem que estar ciente disso. A gente tem que estar ciente de que frustrações acontecem e que de vez em quando o nosso planejamento não vai ser o que vai acontecer. O que a gente faz, então? Existem duas maneiras de a gente passar por uma frustração. A maneira infantil e a maneira adulta. Como que uma criança passa pela frustração? Eu sei que hoje em dia, muitas vezes os pais tentam evitar a frustração nas crianças. E eu não acho que isso seja uma boa política de educação. Porque as frustrações são naturais e vão acontecer inevitavelmente. Mas como que uma criança lida com a frustração? A criança chora, a criança esperneia, a criança faz birra, a criança grita, a criança faz o que uma criança faz. E está certo, porque é uma criança. E ela vai notar com o tempo que não importa o quanto ela grite, o quanto ela chore, o quanto ela esperneia, ela só vai se cansar, mas aquilo que ela queria que acontecesse, não acontece. É a frustração. O outro jeito de passar pela frustração é como um adulto. Um adulto inteligente, que sabe que existe uma sabedoria muito maior do que essa aqui. Eu não vou dizer que é a sabedoria de Deus. Eu vou dizer que é a sabedoria da realidade. Realidade significa como as coisas são. E como as coisas são, a gente de verdade não sabe. Nós não conhecemos de verdade os ciclos naturais das coisas. A gente não sabe se, por exemplo, no caso da minha filmagem, da minha gravação, aquilo era a hora certa de fazer. A gente não tem esse conhecimento. Conhecimento dos ciclos energéticos da vida. A gente não sabe. A gente não sabe se é aquilo para fazer, se é aquela hora certa, se é o lugar certo, se é daquele jeito que é para fazer. Nós não sabemos. Então, a realidade reina sobre nós. A realidade simplesmente acontece. Realidade é o que acontece à nossa volta. Por exemplo, aqui onde eu estou agora, está chovendo. A chuva é uma realidade. Então, a chuva reina. E não adianta eu me frustrar com a chuva e não vai dar para fazer aquilo ou outra coisa que eu queria fazer externo, porque está chovendo. Não adianta, porque a realidade reina. Então, qual é o meu remédio contra a minha frustração diante de algo que eu planejei e não deu certo? O meu remédio se chama aceitação da realidade. E às vezes, né? Diante de tudo que deu errado, você pode dizer para mim, mas e quando é muito difícil aceitar aquilo que é inaceitável? E quando aquilo que eu acredito que era o certo de acontecer era o bem para todo mundo? Era o melhor para mim e para todos os envolvidos. E tinha dinheiro envolvido, logística envolvida e planejamento e tanta coisa. E quando é assim? Ainda assim, eu preciso aceitar a realidade? Bom, o que eu te digo de volta é ou você aceita como uma criança ou você aceita como um adulto, porque a tal da realidade reina. E a gente não tem opção diante disso. Brigar com a realidade é uma guerra que você inevitavelmente vai perder. Você já notou isso? Note como muitas vezes você tem brigado com a realidade. As coisas são de uma determinada maneira, uma pessoa é de uma determinada maneira, é a natureza dela, uma situação é de uma determinada maneira e a gente luta contra. A gente luta contra a natureza das coisas e é como lutar contra a chuva. Então, o que acontece quando eu luto contra a chuva? Eu perco a batalha, né? Eu perco a guerra e eu me canso muito. Eu me canso emocionalmente, eu me canso mentalmente, eu me canso fisicamente e eu posso até adoecer, porque as minhas forças se vão diante disso. Então, está aí um jeito de a gente lidar um pouco com isso da seguinte maneira. Eu tive um planejamento, tudo deu errado e a minha mente está dizendo para mim, isso não deveria ter acontecido. Porque se não tivesse acontecido, eu não estaria frustrada. Então, a ideia mental acontecendo por trás da frustração é isso que aconteceu e que está reinando na minha vida não deveria ter acontecido. Não deveria ser assim. Essa é a nossa contrariedade. Então, aqui, para a gente sair da situação, eu te convido a fazer um exercício muito simples. Coloque na sua mente com toda a força essa ideia. Isso que aconteceu e que me frustrou e que fez tudo dar errado, não deveria ter acontecido. Coloque na sua mente. Isso não deveria ter acontecido e repita várias vezes essa ideia. Isso não deveria ter acontecido. Repita várias vezes. E ao repetir, note o que acontece com você. Comece a notar. Isso não deveria ter acontecido e note o seu corpo, o quanto ele fica tenso. Isso não deveria ter acontecido e note sua respiração, o quanto ela fica curta. Note o peso nos seus ombros, note toda a tensão, note a própria frustração, talvez a raiva, a impotência, a tristeza. Fica tudo aí. Decorrentes do pensamento, isso que está reinando na minha vida, o Everaldo, não deveria estar acontecendo. Não deveria ser assim. Eu estou em guerra com a realidade. E é nessa situação de guerra que eu fico. Então agora a gente vai fazer um outro experimento. E o experimento é abandonar esse pensamento. Nem que seja por um segundo. Experimente a mais absoluta aceitação da realidade. Como um experimento. É como se você pegasse o pensamento de que isso não deveria ter acontecido ou estar acontecendo e tirasse ele de cena por uns instantes. E não tem nenhum pensamento. E você nota a sua paz. Então note que a sua contrariedade com a circunstância provoca isso. Então a resposta pergunta o que fazer quando tudo dá errado e o Everaldo está reinando? A resposta é muito simples. Eu abandono o meu pensamento de que as coisas deveriam ser diferentes do que são. Simplesmente porque quando eu luto com a realidade eu perco a luta. Apenas por isso. Em nome da minha paz eu abandono o pensamento. e eu experimento um instante de aceitação da realidade tal qual ela é. Você pode dizer pra mim mas Kátia e quando a realidade é inaceitável? Ainda assim você tem capacidade de mudar a realidade? Se você tem você deve fazer algo pra mudar aquela realidade. Se você não tem e na grande maioria das vezes a gente não tem como a chuva chovendo é água caindo do céu não há o que fazer quando você não tem experimente abandonar o pensamento de que algo deveria ser diferente do que é. Apenas pela sua paz. Apenas por isso. E isso é muita coisa. E quando você experimenta essa paz e experimenta a aceitação é muito possível que você enxergue o motivo pelo qual as coisas aparentemente deram errado. No nosso caso eu contei a história das gravações no nosso caso muitas vezes quando o tal do Everaldo apareceu e as coisas deram errado a gente notou que o nosso planejamento de gravações deveria tomar um outro rumo. Talvez aquilo que eu planejei falar no vídeo não era exatamente o que as pessoas precisavam ouvir. Talvez entre nós entre mim e minha equipe de filmagem algo precisava ser limpo e resolvido antes da gente trabalhar. E é assim. A realidade além de reinar sobre nós por incrível que pareça ela é gentil conosco ela traz atrás de si uma mensagem algo que a gente precisa ver. O Everaldo é aquele elemento que traz o oculto que traz aquilo que eu não estou vendo e que eu preciso parar tudo ficar bem quietinha aceitar aquela realidade e simplesmente notar o que há por trás disso. Por que afinal que tudo deu errado? Ali sim tem o ensinamento e muitas vezes tem até uma benção que eu preciso olhar. O seu SOS portanto aqui é a prática da aceitação. A prática de pegar o pensamento de que algo não deveria ser assim e tirar ele de cena e encontrar a sua paz. Eu tenho certeza que essa prática só vai te fazer bem. E se você curtiu gostou desse vídeo sentiu que fez o bem para você talvez faça o bem para outra pessoa também encaminhe esse vídeo para um amigo. se você ainda não é assinante do canal assine o canal Ser Felicidade e eu te vejo no próximo vídeo que tem a ver com algo que eu falei aqui como se recuperar de um esgotamento emocional. Te vejo no próximo vídeo um beijo e eu te vejo e eu te vejo